Com certeza existe o canibalismo na prisão da África. Para tornar ainda mais assustador os pesadelos causados por este lugar infernal, os observadores internacionais revelaram um aspecto ainda mais medonho no presídio central de Gitarama, o canibalismo. A prisão possui duas áreas que servem como cozinhas improvisadas, na qual os prisioneiros preparam suas refeições em tambores de metal cheios de óleo. Os prisioneiros têm direito a apenas uma refeição ao dia, e muitos precisam enfrentar seus colegas de prisão e lutar para obter algum sustento. Os mais fortes, é claro, controlam a divisão dos mais fracos. Por não receber nada em meio ao total do desespero causado pela falta de comida, alguns prisioneiros acabam rompendo um dos tabus mais antigos da humanidade e se alimentam de seus colegas. Sim, o canibalismo está presente na prisão de Gitarama, praticado com conhecimento de guardas e autoridades. Os prisioneiros têm uma espécie de loteria, na qual as vítimas são escolhidas ao acaso. Estes desaparecem sem deixar vestígios. Denunciado repetidas vezes por órgãos internacionais de direitos humanos, o presídio central de Gitarama teve uma única melhoria desde que entrou no radar das instituições humanitárias, que clamavam pela sua interdição. Um carregamento de cobertor da Cruz Vermelha recebeu permissão de ser entregue para os condenados e isso foi tudo. Apesar da pressão de instituições internacionais, a prisão de Gitarama continua recebendo prisioneiros e, ao que tudo indica, isso continuará por muito tempo. E se você quer mais vídeos como esse, digite sim aqui nos comentários, deixe seu like, comente, compartilhe e já segue a página. Legenda Adriana Zanotto